O pastor Wagner, senta aqui do meu lado, por favor. O senhor é o Wagner Capacete. É o Wagner Capacete. Aliás, a sua fama chegou lá de São Paulo, porque tem um pastor amigo meu que esteve com você e com o Jean, lá no seminário do Hagai, e ele falou, olha, eu fiquei impressionado com o carinho e o carisma do Wagner. É um pastor zaça, abençoadíssimo, que está lançando esse livro aqui, Socorro Papai, Socorro Mamãe e Socorro Igreja. Que título interessante, é um pedido de socorro, então. Os adolescentes estão pedindo um socorro? É um grito, né? É um desespero do que está acontecendo. O pastor Wagner, que é líder de adolescentes, trabalha com adolescentes há muito tempo, pastor, e por que o nome desse livro? Um livro que a gente logo entende que é um clamor mesmo por parte destes. Qual foi a sua ideia e por que você chega a lançar um livro assim tão chocante? O que aconteceu é que em 2004, eu tinha deixado em 2003 o Ministério de Adolescentes e fui para o Ministério Infantil. E passando por muitas mudanças, muitos desafios, uma noite Deus me deu um sonho. Depois de passar por uma série de coisas que aconteceram, minha mãe morreu, depois de 63 dias no CTI, minha esposa perde uma criança com aborto espontâneo. A minha outra filha, que hoje tem 25 anos, na época tinha 18, sofre um acidente com o avô, é lançado para fora do carro, então somou um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E numa dessas noites, Deus me deu um sonho. Eu vi várias crianças sofrendo muito e elas, de repente, uma delas ou algumas chegam e põem uma mão de sangue na minha camisa, uma camisa branca. E aí eu ouvi várias vozes de crianças, chega de sofrimento, chega de dor, quer ter papai, quer ter mamãe. E de repente Deus me leva em primeira mão para o Congresso Nacional. E estavam sendo votadas leis que iam contra a família. E aí eu pensei, olha só, e de repente alguns representantes, alguns deputados que estavam lá também abriram a camisa e estavam com a mão suja de sangue na sua camisa. Ou seja, alguns estavam defendendo a família, defendendo as questões da criança. E Deus me levou para outros países, como Japão, Austrália, África, principalmente vários países da África. E eu pude ver as crianças também fazendo o mesmo pedido, mas nos seus congressos, nas suas votações, nos seus parlamentos, votando leis que iam contra a família, principalmente na Europa. E aí Deus me trouxe, leva essa ideia. Aí eu esqueci desse sonho, porque eu estava passando um momento muito difícil. E a minha filha, em 2007, pega e faz um Orkut ainda na época. Na época que existia Orkut. Dizem que você quer ficar solitário, você vai no Orkut. E aí eu tenho vários amigos para olhar para várias partes do mundo, eles fizeram contato. Você está aí, eu, Wagner, o capacete, não sei o quê. Aí Deus me fez lembrar, eu te dei uma missão. E aí em 2007, eu ia fazer um congresso de líderes de crianças, na Lagoinha, na Igreja Batista Lagoinha. E em uma semana eu escrevia esse livro, bem rápido, bem objetivo, para despertar os líderes que vinham de toda parte do Brasil, desse cuidado dessas questões. E logo depois, em 2008, a gente vai vendo o resultado dessa oração, vai vendo o resultado disso tudo. É o relançamento, uma impressão novamente, porque eu comecei a dar aula em alguns seminários. Cadê o livro? Cadê o livro? E eu fiz de novo o lançamento dele, para poder trazer essa notícia para as pessoas. O Wagner, você passou na Lagoinha há mais de 20 anos, aproximadamente. E na maior parte desse tempo, você trabalhou e trabalha com crianças e adolescentes. Quais são os casos, assim, que você poderia citar, que despertam o interesse de chamar a atenção para as crianças, sobretudo dentro das igrejas, né? Porque muitos dos casos de problemas, eles acabam caindo lá na igreja. Porque tem muita criança que frequenta a igreja, que às vezes o pai não é crente, nem a mãe. Ou às vezes é até crente, mas tem um comportamento que não deveria ter em relação aos filhos. Que tipo de situações você poderia citar para o pessoal de casa entender um pouco mais desse motivo que te leva, então, a escrever um livro nesse tema? Eu vou pegar alguma coisa mais recente para poder até justificar o que foi no passado. A gente só tinha uma ideia, depois começou a ouvir mais. Eu vou falar de alguns números. Primeiro, um acampamento que nós realizamos, um retiro espiritual para juniores de 9 a 12 anos, tinha 77 juniores nesse acampamento. Dos 77, 32 queixaram e falaram de um abuso realizado na família. Imagina, 77 para 32. É um número muito grande. Aí todo mundo falando, você exagera os seus, não existe isso. Dentro da igreja evangélica, filhos de evangélicos. Aí acontece, eu participei de vários fóruns globais ou nacionais ou latino-americanos sobre questão juntando a medicina, juntando a psicologia, o magistrado, o direito, no caso, os juízes. E aí, dois relatos de duas juízas, uma de São Paulo e outra de Minas, me assustaram muito. Porque elas falaram assim que na vara delas havia um número de 48% e outra falou 43% de casos que envolviam cristãos. E no caso cristãos, ela vai considerar católicos e evangélicos. Que relataram ter uma vida praticante, mas ao mesmo tempo eram pessoas que abusaram dos seus filhos. Então, se tratando de violência, pedofilia, essas questões envolvem muito a igreja evangélica. Por quê? A cada vez que nós distanciamos mais da palavra de Deus, da vida, do modelo de Deus e caminhamos para o modelo que vai contra a vontade de Deus, nós distanciamos de princípios e valores que devem ser valorizados, independente da sua confissão religiosa, devem ser valorizados na família. É esse distanciamento que está trazendo essas questões todas. Esse é um dos relatos. Mas o relato mais importante, abandono, falta de limites, falta de direção, falta de ensino, padrões simples de ensino. Princípios básicos. Princípios básicos, que estão sendo deixados de ser falados. Agora, pode falar. Eu achei interessante o título desse livro, pastor. Eu queria te perguntar se até a ordem, socorro papai, socorro mamãe, socorro igreja, a igreja vem em terceiro, ou seja, essas crianças elas precisam, estão clamando mais por ajuda dentro dos seus próprios lares, com seus próprios pais. Esse clamor começa então em casa, né? Porque houve uma especialização. Isso tem até a ver com a pergunta, o que a gente perguntava, você coloca a igreja aqui também como corresponsável no cuidado das crianças, mas aí a gente vê a igreja com quarenta e tantos, a igreja entre aspas, porque são cristãos nominais e não, né? Nominais, cristãos de fato. Você coloca a igreja também como essa corresponsável, mas a igreja acaba não fazendo? Tem, tem, eu quero comparar nessa questão de ordem, porque a primeira responsabilidade que Deus deu é para a família. Pai e mãe. Outro número alarmante é que nós temos 38% da população brasileira sem pai, só mãe cuidando e sustentando. Isso é um número muito alto, ou seja, sem referencial paterno. Outra questão, a sequência é família primeiro lugar, é o caso do pai, da mãe, educando, ensinando, porque terceirizaram essa educação tanto para a escola quanto para a igreja. Então nós temos que resgatar isso, porque esse primeiro modelo vem desde casa, não só de palavras, mas de ensino, de vida. O pai fala uma coisa, mas vive outra. A mãe fala uma coisa, mas vive outra. Então é viver o que ensina. E a igreja? Por que a gente vê? A gente vê poucas igrejas, pode contar na mão no Brasil, que cuidam de uma forma, que cabe a igreja também ajudando os pais das crianças. Não há um crédito, não só para crianças, eu estou dizendo crianças, que eu vou entender crianças como crianças, júnior e adolescente. Não é cuidando como se deve, não investindo como se deve na área infantil, na área do pré-adolescente, como alguns tratam, e na área do adolescente. É deixado em segundo plano esse cuidado e essa atenção. Graças a Deus, por Lagoim e outras igrejas que dão essa atenção, tem pastores, tem uma equipe que cuida, tem gente especializada, gente preparada, tem um espaço ideal para fazer isso, mas em outros lugares, em grande parte do Brasil, não há. A pessoa vai construir uma igreja, a primeira coisa que preocupa é com onde vai pôr os membros, depois se pensa onde vai ficar as crianças, onde ficaram os adolescentes. Então não há uma preocupação com isso, não há uma preocupação para desafiar os pais a resgatar esse papel de pai e mãe. E nós estamos sofrendo um efeito, cada dia as pessoas querem ter mais animais, antes era chamado animal doméstico, hoje é chamado meu filhinho, minha filhinha, vem cá o papai, dorme dentro de casa, ou seja, gastam mais com animais do que gastam com criança. Inversão de valores, né? No seu livro você tem alguns títulos aqui que são interessantes, tópicos, né? Nos capítulos, você tem aqui um capítulo que você chama de Projeto Morte e outro de Família Bombardeada. O que você quer dizer com o Projeto Morte no caso? Algumas notícias da época impactaram muito a mídia em geral. Eu resgatei uma, de uma garota que foi esquartejada até perto da minha casa, que era filha de uma médica, que os bandidos esquartejaram, picaram, fizeram acontecer, que começou essa onda, depois veio aquela criança, foi julgada na pampulha, num saco preto. Depois o caso daquela menina que foi julgada pela janela. Depois o caso daquele menina que foi arrastado por um carro, um Corsa, pelo Rio, São Paulo, já não lembro mais os detalhes. Foi uma sequência de fatos que foram acontecendo e sem falar, que agora recentemente o caso do menino com a arma, que poucos querem, é claro que existe uma divisão de gente falando que não é os jogos eletrônicos, não sei o quê, mas há uma grande participação dos jogos eletrônicos e há um poder econômico muito grande envolvido. Você pode ver que depois que começaram a acusar que eram jogos eletrônicos, quanto que apareceu na mídia, propaganda, para valorizar jogos? Você quer um dado? Tem um jogo chamado GTA, que foi lançado aqui agora, esse jogo é um jogo que o rapaz agride e tal, não sei o quê, mas só para você ter uma ideia de valores, ele foi gasto nesse jogo, se não me engano, de 300 a 500 milhões de reais para a criação desse jogo, no primeiro dia de venda, ele alcançou um bilhão de reais, no primeiro dia de venda desse jogo, foi mais do que uma... Se não me falo a memória, esse GTA é uma sigla em inglês que é para grande roubo, grande ladrão, alguma coisa assim, de automóveis. A ideia do jogo é um pouco essa. E a ideia do jogo é o quê? Quando você mata pessoas comuns, os tiros, e aí a frequência de quem são os especialistas que olham, aquela escola que o menino entrou e fez o maçáculo no Rio de Janeiro, os tiros são bem próximos, igual são feitos nos jogos. Quem está fazendo neurociência, essa pessoa que estuda o comportamento, a ação do homem, a diferença entre o virtual e o real é tanto que você pratica. E quando foram criadas as questões virtuais de treinamento, só para pilotar, para outros exércitos, para as forças armadas, foi criado para a pessoa ter mais habilidade de fazer as coisas. Tanto que o médico, quando faz a cirurgia, que são essas cirurgias mais delicadas, ele também treina nesses equipamentos. Ou seja, para o cérebro ficar automatizado ou dominar mais aquela situação. Quando a criança vai, ou o adolescente, porque tem casos de crianças também que estão acontecendo, ele vai ter uma prática muito melhor pela prática do jogo. E sem falar a alienação social que está trazendo desse menino, que cada dia mais já está longe da família, está longe de toda a situação. Porque assim, também a gente não pode generalizar, na minha opinião, porque existem muitas pessoas que falam, não, isso aí não me influencia. Ok, mas vai te alienar do mundo, que é a questão hoje dos telefones celulares, que invadiu, está empesteado nos adolescentes e nas próprias crianças. Você já viu o namoro de alguns aí, de jovens? Namoram pelo celular, né? Senta no restaurante. Existem comerciais, propagandas que relatam isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre as causas dessa alienação, por parte dos pais e também por parte das crianças e dos adolescentes. Por quê? Hoje o celular, a rede social, a gente está conectado muito mais rápido a qualquer pessoa que está distante e aquela frase básica que foi criada realmente traduz. A gente nos aproxima os que estão longe e nos deixa longe os que estão perto. É uma grande verdade? Deixa a criança alienada? Isso também entra no relacionamento pai, mãe e filhos? Tudo tem ponto positivo. Essa tecnologia é maravilhosa. Não tem se discutir o que ela está aproximando, o que ela está fazendo, os recursos que ela tem. Mas por outro lado, nós abandonamos uma questão muito essencial. Se preocupou muito com o consumismo. Hoje é uma geração que consome muito, é individualista. E esses pais hoje, que os dois saíram de casa e aí o cansaço e o estresse do trânsito em um lugar, você leva duas horas para chegar em casa, uma hora, uma hora e tempo para chegar em casa. Com greve então, se fala. Com reformas e obras na cidade, você perde mais ainda. Esse contato, esse conviver, sentar na mesa, dialogar, conversar, corrigir fato, porque a educação bíblica se dá no dia a dia, no café da manhã, no deitar, no levantar, a família perdeu esse contato. E aí acontece, essa sede por esse contato com o externo aumentou e essa adrenalina por viver esse externo, ainda que sejam amizades superficiais muitas vezes, porque eu falo que eu tenho dois mil, um mil, ou seja, de pessoas de contato, mas não é uma questão de contato. Então as pessoas todas precisam resgatar. Primeiro, acho que a base disso tudo é esse relacionamento de confiança que é construído na vida da infância e aqui no livro eu falo que é construído dentro da barriga já, porque a ciência mostra hoje que dentro da barriga já existe um aprendizado muito grande da criança e que vai construindo ao longo da vida. Se a família perde já na infância, hoje as crianças estão entrando cada dia mais cedo para as escolas ficando de sete ou oito horas da manhã até cinco, seis horas da tarde. Estão terceirizando a educação. Então que contato tem com o pai e com a mãe? Chega em casa, dorme e já não tem mais contato.